Quero contar pra nossa audiência que uma longa fila de manifestantes detidos espera pra ser levada do edifício de escritórios Cannon House pra vans da polícia. Alguns manifestantes desobedeceram ordens policiais no protesto que pede um cessar-fogo em Gaza no Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos. Essas pessoas foram detidas e agora, como mostram essas imagens que trazemos aqui pra você que nos acompanha, estão junto com esses seguranças, com as forças de segurança americanas pra serem, então, encaminhadas pra outro local, elas que foram retiradas ali deste local no Capitólio, manifestantes de maioria formada por judeus, que pedem um cessar-fogo em Israel e também próximo da faixa de Gaza.